salve galera então aqui no canal do castor eu encontrei esse lixo que é só verão futebol agora vai resolver essa treta que agora se eu perder uma é meu ponto pra ele e se eu ganhar que você me dá então eu perdi mal não apostar fico que aposto é lembra da minha namorada é verdade mas vai revelar a namorada dele se eu ganhar galera 6 mas ficante é ficante a atual atual não a não só vai mostrar a foto dela beleza ela vai ficar famosa então galera por favor torce para o joão nessa parada revelar ele vamos lá quais serão os desafios galera o aladdin já escolheu o desafio de travessão e um contra um galera vamos lá galera aladdin para sua primeira tentativa você quer você quer que a tua namorada seja revelada mesmo é você tá de brincadeira pô dá um chute desse aladdin para a tua terceira tentativa vai revelar a namorada tá brincando é só falar da namorada dele que o rapaz vocês podem ver galera que está sem corte o bagulho não errou as três e vai para sua última tentativa em que golaço 4 4 4 4 tentativa garante um bom lixo eu vou virar isso aqui bom vamos lá já vamos lá já vamos revelar namorada do aladdin e isso garoto 2 anos depois ele conseguiu se levantar galera já estou na vantagem falta mais um hein João galera eu não estou podendo ir no gol sabe porquê o produtor foi lá buscar mais mais bateria e eu tô tendo que gravar galera vamos lá dois a um já hein o defendeu tá pulando que nem um saci perereira 2 a 1 para dar a chance para o menino pode desafio que agora desafio do travessão o aladdin pode podemos ver que o aladdin já está preocupado em revelar a namorada dele em você tá falando ó não teve desafio um contra um ser no meu canal contra ele em você quer desousar ele no meu canal também desafio travessão 2 a 1 para mim vamos lá vamos lá para a segunda tentativa do João pegou 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 3 a mão 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 3 a João já fala do seu canal João já fala do seu canal estou pretendendo fazer um canal aí galera vai chamar João Pomba não sei que dia que eu vou lançar ainda mas vou lançar fica esperto aí logo logo tá saindo é nóis galera e aí e aí aladdin você tá em maus lençóis agora hein e lá vai para a tentativa do aladdin sem corte galera nada armado é lógico que na o meu errado foi no meu errado foi no meu é mas tem um contra um ainda pega outro já Mita e aladdin vai direto depois pega tá acabando o baterista vamos tá filmando já sem cortes é lógico que na edição vai dar uns mas aqui tá sem cortes tá direto será possível acertou um quase hein ixi aladdin você vai deixar tudo para um contra um mas no um contra um tem que fazer os 3 foi gente um patata um contra um tem que fazer os 3 uuuuh tá em maus lençóis hein três tentativas no um contra um oi três tentativas no um contra um três tentativas tem que fazer os três para ganhar galera primeira tentativa do aladdin bem aleatório galera vem o aladdin primeiro o jão vem depois lembrando que tá 3 a 1 pro joão uuuuh na trave hein ia sendo um golaço hein vai lá aladdin com a sua velocidade podemos ver que o aladdin tá querendo um e no disparo hein colocar a bola na frente e disparar garantiu seu gol hein quase hein rabiscou no pd quase foi pra fora hein você tá passando um apuro hein ladinho que tá acontecendo ela tá matando né certeza cara também quando você pega um bichão daquele vamos lá joão se você fizer um gol joão praticamente você decide a vitória hein praticamente não cabe ele tem que fazer mais as duas ainda é vai se quiser se quiser tá 3 a 2 galera a partida vamos lá o joão deu seu gingado ó a disputa tá emocionante galera ninguém quer perder o joão não quer perder mil contas o aladdin não quer que a identidade de sua namorada seja revelada ai meu deus do céu meu deus quase hein vamos lá galera uuuuh na trave hein acertou a trave também tá parecendo o desafio do travessão se quiser empate vamos lá ladinho tá sem corte segunda tentativa de ala fimicolato vamos lá 3 a 2 sua segunda tentativa tem que fazer para estar no jogo hein olha rabiscou rabiscou tá esperto hein hoje não tá não tá frescurando com a bola hein 3 a 3 hein tá no jogo hein tá no jogo hein tá no jogo hein voa um pombo para sua segunda tentativa voa um pombo para sua segunda tentativa pintou uuuuh na trave hein que brincadeira Alba segunda vez na trave hein vamos lá Aladinho você já entrou no jogo cara tava perdido você entrou no jogo vai terceira oportunidade do Aladinho e última hein depois tem o Jão ainda hein desgramado desgramado e esse moleque desgramado e aí o 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 Lá vai João Pombo. O que é isso? Me deu uma conta! Foi difícil, eu ralei, mas eu consegui. Foi difícil, foi difícil. E aí João? Se prepare que eu vou passar. Não pode ir não. Me usou na minha conta e não vou revelar a minha namorada, ainda bem. Aposta comigo a revelação da tua namorada? Não pode, deu o que fazer comigo. Coração foi lá na boca. Hoje você já perdeu de mim, é a primeira derrota tua pra mim? Sente com o coração, ó. Você perdeu de mim, não, aí não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Para que saí, ó. Valeu, cara, você joga demais. Se eu que faz, eu me ganhei, eu busquei. Isso que eu falo da minha namorada pra me concentrar ali. Mas eu falei que eu ia buscar. E busquei. Cara, você levou uma sorte, velho. Dá a bunda. É porque sabe o quê? Ó, eu puxei as duas pra direita. Falei assim, agora ele vai precisar que eu vou puxar pra direita. Você deu pra esquerda. Você fez de esquerda, cara. O último golfeu. Foi de direita. Foi de direita. Não foi dessa vez, produtor, que vai revelar a namorada dele? Perdeu João Foba. De novo? Fazer o quê? Além dos mil reais, você perdeu a oportunidade de... Você deixou o lanchinho pra mim? Não, deixa um pouco pra você que você vai comer. Obrigado. É, e bom que, ó, é dieta. É, não. Aqui nós estamos saudáveis. Agora nós estamos fitness aqui, cara. É uma banana. Nós estamos fitness aqui agora. É pera? Sei lá. Isso aí é melão. É melão. Não, hein? Ó, você tá vendo que tá todo mundo fitness aqui, ó. Tem um piche. Ó, tem um piche. É granola, babaca. Tem um piche, velho. É granola, ó. É um piche. Que é um piche. Lembrando, senhorzinho, que eu tô fazendo academia pra te pegar. Pô. Ele namora, rapaz. Aí, ele namora. Você encanto. É isso aí, galera. É nóis. Tamo junto. Se inscrevendo no meu canal. Que agora eu vou ficar gostoso mesmo. Magrinho. É eu contra quem agora? É o de Maria. É o de mais Maria? Eu de mais Maria? Não, é o de Maria contra o menino calvando as casinhas. Não, é que você... É o doido. Faça revancha. Você quer me desafiar? Eu tô doido pra destruir um hater hoje, ó, Rafinha. Eu sou hater teu. Ué, pode ser, hein? Tanto faz, cara. Tô me alimentando. João Paulo, qual é o sentimento, cara? Sentimento não, mas sabe o que é? Uma vitória pra ele com sabor de derrota. Por quê? Acertei no um contra um. A bola na travessão, que eu bati de três dedos e uma na traça. Sai ganhando de três a um. O cara deu sorte. No último lance eu achei que ele ia cortar pra direita e ele levou pra esquerda. Mas tá ótimo ali. Tamo junto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto